Salve, salve galera do Rotas de São Paulo, prazer enorme falando com vocês novamente, estamos aqui em Caçapava, interior de São Paulo, Vale do Paraíba, região de São José dos Campos, estamos aqui registrando aqui, movimento da Rodovia Presidente Dutra, pelo lado direito indo pra São Paulo, e lado esquerdo, Rio de Janeiro. Bom galera, seja bem-vindo ao Rotas de São Paulo, sempre, sempre, sempre. Se você cair no paraquedas aqui no canal, já se inscreva, deixa seu like, seu comentário, de onde você tá falando, forte abraço para ti também, seja sempre bem-vindo no Rotas. Hoje nós estamos aqui nessa região, tendo essa oportunidade aí de registrar esse momento aqui, e devemos trazer pra vocês no Rotas de São Paulo. Tá bom galera, forte abraço aí, rapaziada do trecho, todos os amigos aí que estão aí nos tapetões pretos aí de todo o Brasil, todo o Brasil. Forte abraço do Guedes. E nós estamos aqui galera. Bem-vindo o busão ali, o amarelão. Muito bonito também, águia, flex. Bem-vindo mais um ali, dona Preda. Pra quem curte o busão, também gostamos também, muito de viajar. Muito, não, Piracicabana. E aí galera, movimento aí da Presidente Dutra. Bora-te-bora galera. Vamos se inscrever no nosso canal. Seja sempre bem-vindo, queremos mandar um abraço aí para toda a rapaziada aí que nos segue, sem exceção. Especial hoje para o Carlinhos de Fortaleza. Quero mandar um abraço aí para o irmão Rafael, Rio Grande do Norte. Quero mandar um abraço para o Gilmar aí, Pernambuco. Trabalho ali na Martin Brower. Todos os parceiros aí da Martin Brower. Saímos recente lá da transportadora. Forte abraço para todos vocês, meus queridos. Estamos por cá, hein? Estamos por cá. Estamos corados aqui. Tivemos uma oportunidade de dar uma paradinha aqui e registrar. E mandar aquele alô. Quero mandar um alô para Gisele. Gisele diz... Oh, meu Deus do céu. De Itapicerica da Serra. Tá bom, Gi? Forte abraço para ti. Sucesso, abraço na filha. Tudo de bom. Você merece. Tudo de bom. Quero mandar um abraço aí para o Rodney de Marília. Adu, paz de Deus para vocês. Para o Gustavo também. Tua esposa, Josiane de Marília também. Quero mandar um abraço aí para o Ivson. Mora do ladinho de Marília, hein? Cidade de Pompeia. Quero mandar um abraço também para o meu primo Reginaldo aí, carreteiro aí do trecho aí. Mora em Santana do Panaíba. Trabalho em Jundiaí. Salve, salve também para o Mão Emerson. Paz de Deus aí de Curitiba. Um abraço especial para o Mão Garcia. Com a paz de Deus aí de Peruíbe. Para o Mão Silvio de Itariri. Reinaldo Bananeiro aí de Itariri também. Retificando aí o Mão Silvio de Pedro de Toledo. Do interior de São Paulo. Ladinho, ladinho, ladinho. Quero mandar um abraço aí para o Cleiton. O Bull do canal Pura Natureza. De Cuiabá, Mato Grosso. Para também um abraço aí para o Fernando de Joinville. O Wilson de Sorocaba. Quero mandar um abraço também para o Chiquinho de Brusque. Santa Catarina. Para o Tizio de Joinville. Para o Mão Lindomar aí de São Lourenço da Serra. Quero mandar um abraço aí para o José Nilson. O Dadinho aí. De Teresina, Piauí. Quero mandar um abraço também para o Fernandinho aí. De Canto do Puritipi, Piauí. Quero mandar um abraço, paz de Deus, para o irmão Paulinho. De Contagem. Quero mandar um abraço aí para Jerusa de Minas Gerais. Só esqueci a cidade. Um abraço aí para Conceição de Porto Alegre. Tchau. Tchau.